Muitos fogos em teus olhos Não consigo enxergar Um amor furioso mais gentil Um amor furioso mais gentil E quando me vozes O mar se acaba Me surpreendes com tua paz Me surpreendes com tua paz Pra onde posso me assentar Na tua poderosa mão Se só tu tens as palavras De vida eterna Amor maior não encontrei Só em tua poderosa mão Me entrego as suas palavras De vida eterna Fogo em teus olhos Não consigo enxergar Um amor furioso mais gentil Amor furioso mais gentil E quando me vozes O mar se acaba Me surpreendes com tua paz Me surpreendes com tua paz Pra onde eu posso De vida eterna Amor maior Amor maior não encontrei Só em tua poderosa mão Me entrego as suas palavras De vida eterna Se eu subir aos altos céus Ou não vale me encontrar Ouvirei tua doce voz Ouvirei tua doce voz Dentro de mim Se eu subir aos altos céus Se eu subir aos altos céus Ou não vale me encontrar Ouvirei tua doce voz Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Entro de mim ouvirei tua doce voz Dentro de mim Queridos Vamos permanecer Dentro de mim Dentro de mim Amém Amém. Amém.